A cidade de Espigão do Oeste, que possui uma população de um pouco mais de 33 mil habitantes, sempre foi considerada um lugar tranquilo para se morar. Mas na última semana, essa tranquilidade tem se tornado em medo para os moradores. Isso porque em sete dias, a polícia registrou quatro homicídios naquela região. O primeiro foi o professor Clareston, que foi assassinado de maneira covarde em sua casa, sendo ainda socorrido, mas não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito a caminho do hospital. Já o segundo, o corpo de um homem que foi encontrado próximo a uma ponte, ao lado de uma motocicleta, sendo identificado apenas como Marcindo. O terceiro foi após uma briga no distrito de Nova Esperança, e um homem acabou sendo morto com várias facadas na região do Tórax. E a quarta vítima também foi no distrito de Nova Esperança, onde um homem foi encontrado caído na praça com vários disparos de arma de fogo. A polícia trabalha nas investigações para elucidar esses crimes e chegar à identidade do autor ou dos autores dessas barbares, que vem tirando o sossego de quem mora na cidade de Espigão do Oeste e região. A polícia trabalha nas investigações para a comunicação do Tórax. A polícia trabalha nas investigações para a comunicação do Tórax. A polícia trabalha nas investigações para a comunicação do Tórax.